Muitos peixes O que você está vendo, Didi? Mostra para a mamãe, ela está dentro da água Notéis Amém E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não é grande? De todos os estômagos. Quem foi que fez os peixes? Quem foi? Céu! Perfeita! Perfeita! Olha aqui pra mãe! Jacarela pina, hein gente? Outro Jacarela! Um crocodilo! Olha aqui! E a tartaruga! 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 E você tá vendo o Jacarela? É de verdade? É! Olha isso aqui! Parece só pedra! Olha aqui, Didi! E a tartaruga do lado dele! Dona Artine! Vem lá! É! Esqueci! Olha o tamanho desse galão! Olha o tamanho desse galão! Diana! Olha isso aqui, Didi! Olha o tamanho desse galão! Olha o tamanho desse galão! Olha o tamanho desse galão! Olha o tamanho dele, né filha! Olha esse! E o que é esse aí? O que é esse aí? A tartaruga não! É um jacaré bem grande! Olha o tamanho desse galão! Olha o tamanho do meu jacaré! Olha o tamanho do meu jacaré! Você tá com medo do jacaré? Mas ele tá preso! Olha o tamanho do jacaré! Olha o tamanho do jacaré! Escolhe o meu pobre! É mais que o meu jacaré! É! É mais que o meu jacaré! Didi, o que foi isso que você acabou de ver? O que foi isso ali? O que é? Um jacaré! Tá sorrindo! É, parece que tá sorrindo! Olha! Tá sorrindo, Didi! É bruto! É bruto! É bruto! É bruto! É ceará! Olha! Oi, Arraia! Diz oi, Arraia! Oi, Arraia! É legal! O jeito que essa bicha é nada, ela vem... Passou ali entre o outro e o outro. Eu disse pra... Oi, Arraia! Oi, Arraia! Oi, Arraia! Eles tão brincando, olha! Eles tão brincando aqui, olha! Olha que peixe brilhoso! Está correndo um atrás do outro! É totalmente preto! É diferente! Bonita, né? De bolinha! E tem um coração branco! Branco! Olha que peixe! Olha aqui! Jacaracotou! 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 É bom! É bom! Vamos lá! Um camarão! É bom! É bom! É bom! O que que a iguana come? O que é? O que que a iguana fica comendo? Que é a comida dela? O que é? O que que a iguana fica comendo? Salada! Salada! Saladinha! Saladinha! Salada! Tira a foto! Ele deu um cerro assim do lado, né? Vai ficar escuro, né? Ele ficou com medo, foi? Ele é grande! Ele é grande! Ele tá aberto! 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 O que é o pedacinho da mãe agora? Ele é grande! Olha aquele ali em cima! Parece um monstro mesmo! É um dragão! Parece um monstro mesmo! Parece um dragão aquele ali! É esse! Dizem deixar o cubo te segurar um pouco! É como ficou o seu pé! O bicho ainda é pra história, hein? Olha aí! Olha aí! O olho! Olha! Olha a cachoeira, Dizinho! Tem uns peixes lá embaixo! Por dentro de você que você vê aqui! E esse cara, você pensa quê? Olha aqui! Vamos lá em cima dos ptões! Um ptões tem um ptões look no j影片 da persona e pronta uma BTS aqui em cima! INLAKETA glyناam! T алura de raios para todos os r kleveres aqui! Vixê, nossa Caramba em cima! Olha nos raios! A CIDADE NO BRASIL 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 Ahhhh Papai, papai! Ele está comendo A Diana dorme daquele jeito ali com a Lorena Em cima dela, toda agarrada Quantos morcegos, né, Diana? Você está onde? No aquário É, no aquário Que bonitinho A tartaruga anda rápido ou devagar, filha? Devagar Isso, anda bem devagarinho Olha como ela é bonitinha Ela é muito bonitinha Estou vendo a tartaruga Vendo a tartaruga Você está vendo o Didi, o urso? Ele está dormindo No Polo Norte Olha a foce do sanguíru Oh, meu Deus Eu nunca tinha um grupo bombado assim Então, eu vou tirar um Tira uma foto Boa noite.